Com todos os acertos e erros, e com certeza me vejo muito pronto para um desafio do tamanho do Corinthians. Foi isso que me fez vir para cá, foi isso que me fez tomar a decisão de estar aqui. Perda esquerda não bate e tenta enfiar. Que bola para o Eder, defendeu o gol! Pega o goleiro do Corinthians! O Hugo pertence ao Flamengo, então o Corinthians vai pagar 500 mil reais para poder contar com o goleiro. O Corinthians comunicou ao Flamengo ontem à tarde e formalizou a opção de compra do goleiro Hugo Souza, que tem contrato de empréstimo até o final desse ano. E a informação é de que o Flamengo não aceitou a garantia que o Corinthians deu pelo pagamento do Hugo. E uma outra notícia importante também é sobre o goleiro Hugo Souza. O Corinthians tinha até ontem para exercer o direito de compra do Hugo Souza, o que acabou não acontecendo. Portanto, o Corinthians vai ter que pagar pela terceira vez uma multa de 500 mil reais ao Flamengo, se quiser contar com o seu goleiro titular. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto 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 E também no clássico Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto